Cerca de 76 mil islâmicos da Nigéria são esperados este ano na peregrinação a Meca, na Arábia Saudita. Considerado um dos cinco pilares do Islã, o ritual está previsto para o início de outubro. Nesta quinta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou uma resolução que classifica a epidemia de ebola como uma ameaça à paz e à segurança internacionais. O órgão pediu que os países forneçam ajuda urgente para a luta contra o vírus na África Ocidental. De acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, 2.630 pessoas morreram desde março de um total de 5.357 casos. Na Guiné, um episódio provocou indignação. Sete agentes de saúde foram encontrados mortos em uma aldeia. A polícia local informou que os moradores atacaram os profissionais com paus e pedras porque acreditam que o ebola é uma invenção dos brancos para matar os negros.